Hoje pela manhã em Cascavel, a Receita Estadual e a Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito fiscalizaram veículos na Avenida Brasil. Teve carro apreendido com dívidas de quase 200 mil reais. Veja só aqui na tela. 62 motoristas apresentaram irregularidades na documentação do veículo, a maioria com impostos atrasados. Aqui nós verificamos as pendências do IPVA, do exercício de 2017, que ainda estava pendente. E também de exercícios anteriores. E além disso, aqui em conjunto com a CETRANS, nós verificamos também a questão do licenciamento e seguro obrigatório dos veículos, se estavam vencidos ou não. As multas poderiam ser regularizadas no momento da abordagem. Uma van da Receita Estadual emitia guia de pagamento na hora para o motorista, que no banco, em frente à operação, poderia acertar as contas. Mas em alguns casos, a multa era tão alta que o motorista até abandonou o veículo. Dentre os veículos apreendidos, este aqui é o que tem o maior número de multas. A dívida passa de 180 mil reais. Segundo a CETRANS, daria para comprar pelo menos uns 15 carros como este. É um veículo de empresa. E daqui, vai para o pátio da CETRANS. Só foram liberados carros e motos dos motoristas que acertaram os débitos. Cascavel tem 148 mil veículos registrados. 18% deles estão inadimplentes, o que representa 12 milhões a menos na arrecadação de IPVA neste ano.